Eu não vou deixar o brilho dos meus olhos se ofuscarem Por causa da sua ausência Eu sei que chorar lava a alma Mas chorar por você já vi que não compensa Eu vou guardar as canções de amor que eu fiz Pra cantar pra quem mereça ouvir E ao soltar a minha voz com emoção Será uma flecha em forma de canção E o alvo será um novo coração E acertando o alvo certo Eu terei por perto o amor de verdade Eu e o meu velho violão Nunca falhamos Quando o assunto é paixão E rasgando madrugada fora Cantando aquela moda que faz a gente arrepiar Olhos irão brilhar de paixão É o alvo atingido pela canção Eu não vou deixar o brilho dos meus olhos se ofuscarem Por causa da sua ausência Eu sei que chorar lava a alma Mas chorar por você já vi que não compensa Eu vou guardar as canções de amor que eu fiz Pra cantar pra quem mereça ouvir E ao soltar a minha voz com emoção Será uma flecha em forma de canção E o alvo será um novo coração E acertando o alvo certo Eu terei por perto o amor de verdade Eu e o meu velho violão Nunca falhamos Quando o assunto é paixão E rasgando madrugada fora Cantando aquela moda que faz a gente arrepiar Olhos irão brilhar de paixão É o alvo atingido pela canção É o alvo atingido pela canção E acertando o alvo certo Eu terei por perto o amor de verdade Eu e o meu velho violão Nunca falhamos Quando o assunto é paixão E rasgando madrugada fora Cantando aquela moda que faz a gente arrepiar Olhos irão brilhar de paixão É o alvo atingido pela canção EAST Bante Boa Segura Aldão Tivemos 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 Atriz Tivemos Subtitulado i